Uma rua perto da... no lado da Roseira Marina Da lenda de uma menina que aparece, uma menina e uma mulher Que aparece meio-dia Não sei se alguém já viu essa moça, né? Alguém que estava saindo ali da escola, perto do Getúlio Mas é uma lenda que me disseram uma vez, né? Então, se alguém já viu alguma coisa, comenta aí And ever And ever Então, se alguém já viu, né? E aí 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 E aí